Olá, bom dia, o meu nome é Marta Porfírio, bem-vindo aos Dias de Jardim. Isto é mais um Mento de Com. Eu faço com as marcas da casa. Estamos aqui reunidos hoje para fazermos uma criação a nível de decoração original com relva artificial. Nós escolhemos a palavra love, palavra amor, para darmos a criação da nossa criatividade e iniciamos com a letra L. Vou mostrar passo a passo como é que chegamos a esta finalidade, através, portanto, da relva artificial. E o processo-se da seguinte forma, virando a relva artificial no verso, tendo em intenção que a letra L, uma vez delineada na nossa relva artificial, no nosso verso, terá sempre de ser delineada, portanto, na versão em que será colocada, para se conseguir perceber que é a palavra love. ou seja, seria assim neste sentido. Eu tenho aqui os meus materiais para me auxiliarem neste processo, portanto, eu tenho o vermelho e tenho o preto. Eu vou optar pela cor vermelha para que consigamos perceber melhor neste sentido o processo. Ou seja, a nível de dimensões, podem optar por qualquer dimensão. Vamos começar aqui por transejar a letra L. Tendo em conta que a relva artificial já é um artigo que, por si, tem algum volume, convém, ainda que seja dentro daquilo que nós queremos, mas convém não traçar, não delinear, neste caso, uma letra muito, muito larga. Portanto, vamos aqui subir. Ela tem aqui um picotado que dificulta um pouco aqui em cima, mas traça-se ali, portanto, faz-se o tracejado. Portanto, agora aqui a letra cá de baixo, a perna do L. Ela é super fácil de ser recortada. Eu vou utilizar um x-acto, aconselho que utilizem também um x-acto, mas este equipamento é super, super fácil de cortar, portanto, não terão dificuldade alguma. Vou só completar aqui este lado. Pronto. Ou seja, visualmente, ficará algo assim, com o tracejado. E vamos seguir, então, ao recorte. Com uma régua, convém ser metalizada, se não tiverem, creio que também não haverá problema, mas só ter atenção aos x-actos. E começamos, então, aqui a fazer o recorte. Se tiver algumas falhas, não há problema, porque como a relva... Tem muito volume, depois, no final, acaba por despentear, digamos assim, um pouco. Fazendo, então, aqui o recorte no topo. Esta parte é um pouco mais complicada, derivada aqui esta parte, mas... Pronto. Seguido, então, aqui por baixo. Tem que se passar algumas vezes. É natural que na primeira tentativa não consiga logo aqui o corte na sua totalidade. Aqui tem. Portanto, aqui já está. Vamos finalizar. Creio eu que já está. Verificar, ok. Só aqui esta ponta. Esta ponta aqui também. E, como podem ver, ela sai com muita facilidade. Portanto, é super simples. Só finalizando aqui. Pronto. Pronto. Aqui temos a nossa letra L. Podem despentear aqui um pouco a relva para a sua expressão. Para também, de certa forma, nós conseguirmos esconder estes rebordos. Podem sempre fazer assim. E para colocarmos a letra depois no nosso espaço, no espaço que pretendemos. Podemos, portanto, virar no verso. Colocar aqui um pouco de silicone. Não é preciso muito. E para finalizar, colocamos no espaço em que nós pretendemos. E, desta forma, temos a nossa primeira letra. Que será o L. E, assim, podemos começar com o L. E, portanto, continuar a palavra que nós quisermos. Nós escolhemos a palavra love, amor. Mas podemos dar asas à nossa criatividade e optarmos por outras palavras. Bom, e assim finalizamos aqui o nosso ateliê de criatividade, muito rapidamente. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. E que, em breve, também possam começar a fazer este tipo de brincadeiras no vosso jardim. Obrigada. 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 Obrigada.